Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como parear e conectar o seu controle de Xbox no seu Fire TV Stick de qualquer modelo. Então pessoal, primeiramente vamos entrar nas configurações do Fire TV Stick para poder ativar a configuração e depois vamos ativar o pareamento no controle. Então aqui na tela inicial você vai ter que vir até a engrenagem de configurações. Então vamos até a engrenagem de configurações, aqui você vai descer a tela e vai vir até a opção aqui de controles e dispositivos Bluetooth. Vai clicar em cima dele, ele vai entrar aqui nesse menu, você vai ter que vir nessa opção de controles de jogo, vai clicar em cima e vai clicar aqui em adicionar um novo controle de jogo. Feito isso, ele vai ficar nessa tela de detectando controles. Agora você vai pegar o seu controle e você vai ativar ele, vai ligar ele primeiramente. Então você vai apertar o botão aqui do logo Xbox para ele poder ligar. E aqui em cima você tem que apertar esse botão aqui ó, de 3 a 5 segundos, apertar e segurar. Beleza, já está piscando em modo intermitente e lá no seu Fire TV Stick já está aparecendo o nome do controle, Xbox Wireless Controller. Agora você vai pegar o controle do seu Fire TV e vai clicar em cima do Xbox Wireless Controller. Como vocês podem ver, agora ele já parou de piscar e ficou a luz acesa, quer dizer que ele já está pareado com o seu Fire TV. Você pode apertar aqui o B agora para poder voltar a tela. Você consegue já agora controlar o seu Fire TV Stick através do seu controle. E vamos entrar aqui e fazer um teste em um jogo. Você pode utilizar ele para qualquer outro jogo, qualquer outro aplicativo. Eu vou utilizar esse jogo aqui só para poder mostrar para vocês aqui que está funcionando. E lembrando pessoal, esse controle aqui tem link de compra aqui embaixo na descrição. Então vamos jogar aqui então. Então os comandos estão funcionando aqui, o de acelerar para poder virar aqui também. Sem lag, está respondendo super bem aos comandos. E você pode jogar aí os seus jogos favoritos na sua Fire TV Stick com o controle do Xbox. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! Tchau! Tchau!